Música Uma boa tarde para todos, queridos irmãos ouvintes, nós estamos iniciando esse momento mariano, a minha bênção e as minhas orações a vocês que nos acompanham. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão de Maria, nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus curou um homem paralítico e perdoou os seus pecados. Esse milagre revela que Ele veio revelar a face misericordiosa do nosso Pai, que cura e perdoa. O seu perdão renova o ser humano. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água, criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.